Fala alunos e alunas, músicos e músicas, seja todo mundo muito bem-vinda à nossa primeira aula, aula gratuita da prática intensiva de timbres. Eu já tava dando uma olhadinha aqui nos comentários, tem gente falando que tá com ME25, tem gente que já tá com a Zoom no jeito, com o Kuveve. Conta aí pra mim, qual setup você tá usando hoje? Porque qualquer setup que você tiver usando, você vai conseguir, conseguir adaptar com todas essas minhas dicas, com todos esses passo a passo, esses segredos. Não importa se você tá ligando em linha, não importa se você tem um amplificador, se é plugin, vou te ensinar de uma maneira que você vai construir aquela liberdade pra ter um timbre com qualidade profissional. Então, sou ok? Todo mundo tudo ok? Conta aqui pra mim que eu vou ler os comentários. E pra quem ainda não me conhece, eu sou a Juliana Vieira, eu sou fundadora do método prático pra guitarrista e juntos nós vamos trabalhar pra construir a sua liberdade, como eu falei, pra você não depender de pet, de pedaleira não. Pra você construir essa liberdade pra ter timbres com essa qualidade profissional em pedaleira, pedais, plugins e tudo mais. Durante esses dois dias de aulas gratuitas, eu vou ser responsável pra te guiar com toda essa minha experiência de 12 anos de estrada, descomplicando tudo, pra gente construir um timbre clean definido e um drive poderoso. Você irá destravar os seus timbres de uma forma prática, clara e descomplicada. descomplicada. Vamos lá? Pra uma melhor experiência. Se você puder assistir essa aula no seu computador ou na televisão, espelhar esse link aí, vai ficar muito melhor pra você ter toda essa experiência. Beleza? Aqui eu vou compartilhar a tela com vocês e aí vai ficar muito melhor. Vamos falar sem enrolação da nossa primeira aula aqui, ó. O que a gente vai aprender hoje? Deixa eu tirar esse fundo que tá me incomodando aqui. Cadê? Ai. Bom, vamos lá. Aula 1 hoje, clean definido. No final dessa aula, você vai sair com vários timbres clássicos. Um, três. Santos of Swing. Quem curte esse som aí? Slow Dance na Burning Room, sim. Tem que ter John Mayer, gente. Não tem como dar aula sem falar de John Mayer. E Gravity. Você terá em mãos todo esse conceito de montar esses timbres, que também vai funcionar pra você tocar Pink Floyd, Steve Ray, Eric Clapton, Neil Rogers, John Fruciante, que é esse clean com aquela sujeirinha saturada, né? Aquele tipo que a gente gosta bastante. E como que a gente vai falar de dividir essa aula? Vamos fazer elas em camadas aqui. Vamos falar do passo a passo pra ter o clean definido. Vamos falar de texturas sonoras, de amplificadores clássicos, sobre saturação, o crunch, que é essa sujeirinha de amplis e pedais. Nós precisamos muito falar de equalização e falantes e como usar o compressor ali pra encorpar o nosso som. E claro, esses timbres não podem faltar um trecho sobre reverb, que eu vou te ensinar como configurar corretamente, tá bom? E amanhã, às 10 horas da noite, vai ter a nossa aula Drive Poderoso. Se você ainda não tá inscrito, é só apontar o celular pra esse QR Code aqui, que eu deixei aqui em cima, ou clicar na descrição desse vídeo, pra você se inscrever nessa prática e receber todos os materiais gratuitos e o PDF dessa aula também, beleza? E amanhã, como eu falei, a gente vai aprender a montar um timbre Drive com som mais definido e potente, pra segurar bases mais agressivas e também pra destacar o seu solo. Vamos ter uma combinação aí de amplificador, de Drive, de equalização e efeitos também. E como eu falei pra vocês, como sempre prometo, o material é 100% gratuito, galera. As aulas são aulas de verdade, com começo, meio e fim, sem enrolação. E com uma metodologia comprovada com mais de 2 mil alunos. Essa metodologia de timbres, eu boto em prática com esses alunos do meu curso de timbres, e essa é uma forma de apresentar essa minha metodologia pra vocês que ainda não conhecem, pra vocês terem contato e ver o que vocês acham disso tudo. E até compartilhei aqui, tô compartilhando aqui os depoimentos de alguns dos meus alunos com essa metodologia que vocês vão aprender gratuitamente aqui nessa prática. O Matheus aqui contou aqui hoje pra gente que foi um dos melhores cursos de timbres que ele já fez, que ele conseguiu melhorar bastante e tá com som totalmente diferente e melhor. Onde ele passa, a galera tá elogiando dele. E tá sempre recomendando. A Ana Paula falou, desabafou aqui, né? Falou que foi o segundo curso de timbres que ela tinha comprado, que o primeiro não fez diferença pra ela, mas que agora, em dois meses só de aula, tá percebendo que a didática, as linguagens são ótimas, que tá tendo uma resposta bem direta e nada complicado, sem enrolação, né? E ela ficou muito feliz que ela conseguiu resolver um dos maiores problemas dela, que era furar a mixagem. E também tá recebendo vários elogios sempre que ela tá tocando aí também. O Danilo falou que você aprender a timbre de uma maneira fácil, objetiva e clara, que é um método prático, estruturado, e que ele conseguiu timbrar com o que ele já tinha em casa. Algo que é muito importante, né, galera? É a gente conhecer esse setup pra gente não ficar investindo em novos de besteira, e se entender como que a gente pode tirar o melhor som com o que a gente tem em casa. E amanhã, eu vou, após todas as aulas gratuitas, todos os materiais, eu vou abrir a lista de espera com bônus exclusivos pra quem quiser continuar estudando comigo no meu curso de timbres, tá, galera? Aí eu falo com mais detalhes, mas já tô dando esse spoiler pra vocês, porque às vezes amanhã você não consegue assistir a aula, e você fala, putz, você falou do seu curso com desconto e eu acabei perdendo, enfim. Só pra vocês se programarem que depois, de dar todos os materiais gratuitos, sem enrolação, eu faço esse convite especial pra vocês, beleza? Vamos falar de gravações. As aulas vão ficar gravadas por 48 horas, mas somente pra quem está no nosso grupo do WhatsApp. Isso é pra você rever os conteúdos, pra você rever o material, você vai ter o PDF, mas pra isso você precisa estar inscrito aqui nesse QR Code ou no link que eu deixei na descrição desse vídeo e tá lá no nosso grupo, que é por lá que eu vou enviar, beleza? E a última coisinha que eu vou pedir pra vocês é que a gente tem 410 pessoas ao vivo aqui e somente 144 likes. Poxa, gente, vamos dar o like aí que vai me ajudar bastante na entrega desse conteúdo gratuito. Se vocês puderem, posta nos stories, você estudando aqui comigo também. A gente pode fazer uma selfie, você pode compartilhar esse link, que também vai me ajudar bastante a entregar o máximo desse material gratuito pra que mais pessoas toquem com timbres mais inspiradores, né? Que com timbre top a gente toca até melhor. Então vamos fazer a nossa selfie e a gente já começa em seguida a nossa aula aí, ó. Fazer uma fotinho. Aula 1. Aê, reposta aí que eu vou repostar lá nos meus stories. Então vamos lá. Vamos falar do nosso primeiro passo um pouco polêmico aqui, que é... Você vai pegar seu equipamento, sua pedaleira, seu set de pedal, e você vai desligar tudo. Tudo, tudo, tudo. Desliga o compressor, desliga o amplificador, desliga tudo, galera. O reverb, por quê? Porque a gente precisa entender como cada efeito está atuando, né? Quando está acionado. Então por isso que a gente vai timbrar pensando em camadas. Vou fazer uma explicação de todas essas etapas e depois a gente vai fazendo na prática aqui também. Então, desliga tudo o efeito. No meu caso, na minha pedaleira aqui, ó. Se fosse mostrar aqui, o que eu faria? Pô, vou desligar aqui o compressor, vou desligar o amplificador, o noise, vou desligar o reverb. Se aciona tudo, 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 beleza? Faz esse processo aí, para que a gente timbre pensando nessas camadas que eu já comentei aqui. Bom, segundo passo, a gente precisa falar sobre guitarras, né? Porque é legal dar essa rápida já informação que guitarras têm sonoridades diferentes. Esses timbres que a gente vai estar falando hoje têm muito uma característica de captador single coil, que acaba vindo muito nas guitarras Stratocaster ou até mesmo a Telecaster, que está aqui em cima. Vai ser mais fácil de você chegar nesse timbre com essa textura. Significa que você não pode tocar com o Molespo? Não, cara. Você vai ter um timbre muito legal com o Molespo seguindo essas dicas também, mas são timbres com características sonoras diferentes, beleza? Então, guitarra single coil, guitarra humbucker, acaba tendo essa textura diferente e equalização diferente. Provavelmente, uma guitarra com humbucker, se você estiver assistindo essa aula, você vai ter mais cortes de graves, vai talvez precisar puxar mais o agudo, diferente de um single coil, que é um captador versus dois captadores, né? Tem esse som mais potente e esses modelos diferentes, por mais que uma Telecaster tenha single coil, ela vai atuar diferente de uma Stratocaster, porque tem combinação de captadores e chavinha e tudo mais. Mas já já eu entro mais em detalhes sobre isso também. Terceiro passo, a escolha do amplificador. Quem está usando o amplificador, conta aí pra mim, ou quem está ligando em pedaleira. Por quê? A gente tem duas formas de fazer esse processo. Ou a gente faz o normal, que seria o quê? Ligar a nossa guitarra nos nossos pedais e daí enviar para o nosso amplificador. E aí, para a gente captar esse som em um show ou em uma gravação, a gente precisa microfonar esse amplificador. E, cara, esse processo acaba sendo muito caro muitas vezes, né? Você ter um timbre de qualidade, existe que tenha um microfone bom, existe que tenha uma acústica boa em casa, existe que também tenha um amplificador bom. E é nesse momento que eu já aviso vocês que, cara, o amplificador ou a simulação de um amplificador, ela é responsável por, cara, eu vou falar 90% do nosso timbre. Porque a guitarra, ela traz conforto, ela traz precisão nas técnicas, mas se eu ligar uma guitarra Sir, cara, ou sei lá, uma custom shop, em um amplificador, tipo, estilo meteoro, aquele pequenininho, esse amplificador vai estar limitando muito o meu som. É muito melhor ter uma guitarra mediana ou uma guitarra iniciante ligada em uma boa simulação em linha ou em um bom amplificador. Isso não quer dizer que você precisa comprar um Fender Twin que é 20 mil reais, não. Mas eu, por exemplo, eu tenho mais controle do meu timbre ligando em linha. Muita gente que já toca na igreja, muita gente que toca em barzinho, já deve ter percebido essa segurança que ligar em linha nos traz. O que é ligar em linha? É a gente simular esse processo totalmente digitalmente, tanto com pedais ou com pedaleiras. Por exemplo, esse é um pedal que faz isso, que acaba simulando um amplificador, o falante e o microfone internamente. GT1000, GT10, GT100. A maioria das pedaleiras Zoom, Muir, tem esse processo. E algumas tem o famoso impulso e response. O que é? Vamos dizer assim, que as pedaleiras antigamente já vinham com uma simulação, certo? Quem tem ME25, essas antigas, já aparecia a opção, ó, esse é um clean de um Fender, esse é um Marshall, esse é um Vox. Já tinha essa simulação do cabeçote do amplificador. E aí, pra quando você ligava em linha, ele já ativava uma simulação de um falante, que é a caixa, né, que a gente liga esse cabeçote. Um de 12, dois de 12, quatro de 12. Algumas pedaleras como a GT100 começou a simular também a posição do microfone. E essa combinação de falantes, galera, a escolha de um falante, a escolha de microfone, é praticamente a equalização que a gente tá adicionando pro nosso som. A posição do microfone, se é mais pro ladinho, vai puxar menos o agudo, se ficar no centro, vai puxar mais o agudo. Então, eles conseguem simular isso de uma forma digital, né, com essas simulações que já vinham nas pedaleiras de ótima qualidade. O impulso e a response, ele veio como se fosse uma câmera mais revolucionária, assim, a gente já tinha uma qualidade muito top em 1080, e veio o impulso e a response mostrou a qualidade 4K. Que, além de ter essa simulação de, esse caso aqui, ter simulação desses amplificadores de Fender, ele tem o mapeamento do som real de falantes de microfones. Os caras foram lá no estúdio e colocaram, mesmo, vamos colocar o cabeçote Marshall em 4 de 10, aqui no falante 4 de 10. Mapearam esse som, essas frequências, né, como eu falei, essas equalizações, e tiraram uma foto disso e inseriram nesses pedais, o que faz com que a gente tenha um som mais real, com mais qualidade. Isso significa que só pode ligar em linha com qualidade, se tiver impulso e response? Não. Isso significa que você precisa ter impulso e vender o que você tem aí em casa? Não. Já gravei DVD até com GT1, com GT100, a gente consegue seguir esse mesmo processo. E aquele mesmo exemplo, em 1080 tá muito da hora, cara. Em 4K, às vezes, a gente tem essa qualidade de 4K e acaba nem precisando usar, vamos dizer assim. Acaba, às vezes, tá num lugar que você tá ligando com IR, não sei o quê, e o técnico de som não ajuda, né? Aquele retorno não ajuda. Então, só pra dar esse lance pra vocês, que, às vezes, é melhor você tá investindo com equipamentos medianos, mas que tem essa boa simulação, do que em algo mais caro, só porque tá sendo modinha, beleza? Se você tá usando pedaleira, esse processo é importante de você configurar a saída da sua pedaleira. Se você tá ligando a sua pedaleira em linha, coloca a configuração dela no Output Select em linha. Se você tá ligando no amplificador e você quer usar o sistema da sua pedaleira, coloca a saída no Combo e tudo mais. E outra dica é você ler o manual dessa pedaleira, porque nem sempre na sua pedaleira vai estar escrito Fender Twin Marshall. Eles não podem colocar dessa forma por conta de direitos da marca. Então, às vezes, vai estar Clean, Natural, Bridge Stack. Então, é legal quando a gente tá timbrando, quando a gente tá pegando essas referências de amplificadores famosos, entender no nosso setup o que que tá fazendo ali com aquela simulação que tá dita. Então, é uma baita dica, isso me clareia demais. E é meio caminho andado. E como a gente tá falando de texturas de amplificadores Clean, a gente precisa falar que Fender, cara, é o rei disso. Os amplificadores Fender se destacam pelo Clean transparente, pelo Clean saturado, pela qualidade de ter um Clean no volume alto, sem a saturação também. E a gente tem Vox, tem outros amplificadores com outras texturas, mas desses artistas que a gente vai tá falando hoje, é Fender, cara. Fender, Fender, Fender. E eu vou explicar as texturas diferentes pra vocês aqui na prática. Até agora tá tudo certo, produção? Tudo certo? Todo mundo tá entendendo? Tô falando certinho com vocês? Tão curtindo? Já me dá o likezinho aqui, ó. 488 pessoas e 358 likes. Vocês estão de mancada comigo hoje, hein? Me ajuda aí no like e... E me conta se vocês estão gostando, que é legal ter bastante comentário pra eu ler também. E vamos seguir que essa aula vai ter uma duração de uns 40 minutinhos, sem enrolação aqui, pra que vocês possam já aplicar ainda hoje tudo que vocês estão aprendendo. Bom, vamos lá. Deixa eu já arrumar aqui na minha pedaleira, uma forma prática de demonstrar pra vocês aqui. Ah, tá. Vamos falar desses amplificadores. De Fender, quando a gente tá falando dessa textura clean, né? O Fender Twin, galera, ele tem uma textura muito transparente, cara. É um dos amplificadores mais cleans da Fender. Ele é muito famoso, usado por grandes artistas. E a gente vai ter esse som mais cristalino, esse som que, mesmo em um volume alto, ele vai tá trazendo a fidelidade de um clean, né? Ele costuma ser mais agudinho. Muitas vezes irritante esse agudo, né? Tô usando uma simulação, tá? E já vou demonstrar pra vocês, depois a gente vai falar sobre a equalização e tudo mais. Mas vamos pensar no som. É bom você tá de fone que vai ajudar legal. Esse ampli-clean. Você quer clean, é clean-twin. O Deluxe, galera, já é um outro clássico que já, até ligado na mesma configuração, a gente tem um volume levemente mais baixo. Ele é um amplificador já feito pra você usar com mais saturação, ou seja, aumentando mais o seu ganho pra que você tenha ele já levemente saturado, né? Ele é um pouco mais encorpado que o twin. E se a gente aumenta o nosso ganho, ó, uns 10% aqui, ele já vai trazer uma saturação. Deixa eu tocar mais baixo, peraí. Tocar mais agressivo, né? Um pouquinho mais sujinho, ó. O som tá legal? É um som mais gordinho, eu gosto pra caramba desse daqui. E o próximo que a gente tem, é muito famoso também, que acaba tendo nas simulações, é o Tweed, que é um dos mais versátiles também. E ele tem um dos sons mais saturados da Fender. Ele não tem um clean tão transparente comparado com os anteriores. Se a gente deixar no mesmo ganho, ele vai já sujar um pouco mais o nosso som. Ó. O ganho tá no 50% aqui, ó. Ideal pra pensar nesse primeiro estágio de um drive. E também algo mais pra frente, né? Isso falando pra quem tá com pedaleira, né, galera? Agora, quem tá com outro amplificador, a gente tem esse plano B. Por exemplo, tem um amplificador, sei lá, um katana, ou um meteoro, sei lá, qualquer amplificador, e você precisa desse timbre. Então, talvez pode ser ou ideal você usar a saturação desse amplificador mesmo, ou seja, você aumentar um pouquinho o ganho pra dar essa sujeirinha, ou você ter esse plano B, que é ligar pedais de overdrive em cima, pedais de leve saturação pra trazer essa crocância ali no nosso som. Eu vou fazer esse processo com vocês também, mas eu tô passando essas etapas pra esses dois tipos de setups diferentes, beleza? O nosso quarto passo vai ser a parte de falantes, de microfones e de IR, né, quando a gente for escolher esse amplificador, que é o que eu já reforcei pra vocês, que não precisa ter um IR pra ter um timbre com qualidade profissional, que falantes e mix vão funcionar como uma equalização, e que os modelos, cara, um de 10, um de 12, dois de 12, eles vão combinar com essa sonoridade clean, saturada, que a gente tá buscando, que é os falantes que acabam sendo os falantes de um Fender mesmo, né? E cada um desses falantes, eles vão funcionar como um tipo de equalização. Você vai perceber que, quando eu coloco aqui, ó, tô deixando... Deixa eu colocar um Deluxe, só pra ficar levemente a saturação aqui, e eu vou colocar aqui um falante... Eu vou falando pra vocês, peraí. Ó, se eu colocar um falante um de 10. Um de 12. Você percebe um pouquinho mais de grave, ó, bem levezinho de diferença, ó. Um de 10. Um de 12. Tem um gravezinho a mais, agora se eu coloco aqui, ó, dois de 12. Ele tira um pouco o brilho novamente. Um de 10. Ó, mais brilhoso que um de 12. Então, como expliquei pra vocês, vão ser diferentes de equalização. E pra esse timbre vai funcionar muito legal, se tiver no seu... Na sua pedaleira, esses falantes que eu acabei de comentar aqui também. A gente já já vai fazer esses processos juntos, dessas escolhas pra montar esses timbres. Bom, vamos falar de equalização, que é algo importante, que a gente já já vai fazer na prática também, que é a explicação desses knobs, né, que acaba tendo nos amplificadores aqui. Bom, o ganho, galera, vai ser o controle da nossa quantidade de sinal que a gente envia. Quanto mais ganho, mais saturação a gente tem no nosso timbre. Quanto menos ganho e mais level, a gente vai ter um som mais limpo. O bass vai ser a frequência mais grave. Na maioria das vezes, a gente vai cortar, porque ela vai atrapalhar a nossa guitarra de se destacar. Ela traz um som mais abafado. E normalmente, guitarras de humbucker necessitam de mais cortes de graves do que single coil. O médio vai ser a combinação... Os médios vão ser uma frequência que vai ajudar bastante você a furar a barreira, combina bastante com o solo. Ele traz um corpo e umas frequências muito legais que funcionam muito pra furar a guitarra na mix. O treble, o nosso agudo, é extremamente necessário. O guitarrista não gosta muito, mas ele também que vai furar essa mixagem, vai fazer brilhar a situação da nossa guitarra, mais cristalina. E o presence, galera, normalmente é frequências que... mais agudas que o médio e que o próprio agudo que você consegue ressaltar a mais. É aquela pontinha assim do iceberg que você quer lapidar. E a gente vai também demonstrar isso na prática já já aqui, tá? O quinto passo que a gente vai falar agora é o reverb que vai ser responsável pra gente criar essas diferentes salas, vai dar uma profundidade pro nosso timbre. É o reverb que faz a gente tornar esse timbre mais real, principalmente que a gente tá ligando em linha. Como é que tá com o reverb, ó? Parece que eu tô dentro, né, de um lugar grande, né? Agora se eu desligo, ó. Cara, que triste, né? Com o reverb, ó. E nesses timbres, a maioria deles, o segredo tá em você escolher o bom reverb, cara. Porque o clean é fácil da gente timbrar. E a gente tem vários tipos de simulação de ambiente. O Hal costuma simular ambientes maiores, como uma casa de show. O room simula ambientes menores, como uma sala de um estúdio. O spring é o reverb de mola dos amplificadores. É bem legal usar ele quando a gente liga em linha, que ele traz um som mais real também. O plate, ele é um reverb mais agudo, mais metalizado. Mas tudo isso, a gente vai precisar controlar esses ambientes com o tempo, né? Com os segundos. Porque se a gente fala que é um quarto, mas a duração desse reverb é gigante, a gente vai ter essa sensação de gigante também, não de um quarto pequeno. E o level também vai ser onde a gente vai dosar isso, essa intensidade. E um dos últimos passos aqui, acho que é o último, o compressor vai ser... A princípio, a gente tem essa função de... Ele tem essa função de nivelar o som, de cortar os picos de volume, né? Mas ele também ajuda a encorpar a nossa guitarra, aumentar o volume, ser um boost. E com um sustain ali, a gente consegue também trazer uma leve saturação. É uma solução, às vezes, para quem não tem o pedal de overdrive limpo, né? Às vezes, tem gente que tem um compressor e um distorção. E aí, acaba usando o compressor para trazer essa função desse overdrive aí também. E o último passo, que é muito importante agora sim, é o som da guitarra, que é a escolha dessas chavinhas, galera. O que acontece? Isso também é um fator determinante para a gente acertar esse extinto, hein? Aí, combinação... Desses falantes... Desses captadores. É, mudando a textura, ó. Às vezes, você está equalizando certo, mas está usando a chavinha errada, e aí, por isso que não está chegando naquela lapidação final do timbre, tá? Isso nas guitarras single-coys, a gente acaba batendo cinco chavinhas, né? As sunbuckers, na maioria das vezes, são três. E essas diferentes posições de captadores. Em Sundance of Swing, a gente consegue perceber dobras, né? Parece que a maioria das vezes a guitarra é na segunda posição, ou seja, desce tudo, sobe um. Fica legal também na terceira posição. E na quarta, a gente vai acabar variando nessas três aqui. Em Gravity, cara, quarta posição para a vida aqui. Sobe tudo, desce um. E em Slow Dance, na Burning Room, é a quarta posição, ou seja, sobe tudo, desce um. E a quinta, que é a... Sobe tudo. Você vai perceber essas texturas diferentes da guitarra. Beleza? Bom, agora vamos a nossa análise de timbres para montar o Santos of Swing, agora que você já tem toda essa bagagem. Por problemas de direitos autorais, não vou poder reproduzir a música inteira, vou postando trechinhos, mas na nossa pasta do Google Drive, para quem está no nosso grupo, novamente vou deixar o link aqui nesse QR Code, ou você pode apontar o celular para o QR Code, ou clicar no link da descrição, porque lá a gente vai mandar essas backing tracks também, para você praticar, para você treinar a sua percepção também. Beleza? QR Code aí? Agora vamos lá, vamos ouvir essa música, esse trechinho da guitarra isolada para a gente escutar com mais clareza aqui, sem estar com a mixagem, e eu vou apontar com você a primeira impressão que a gente vai ter. Vamos lá. esse trechinho específico, vou ter que colocar de novo aqui. Cara, uma guitarra cristalina, uma guitarra limpa, mas levemente saturada, a gente percebe essa chavinha aqui, número 2, depois vocês vão escutar com mais detalhes, mas essa primeira impressão, a gente tem esse levemente saturado, a gente escuta um reverb, essa sala, a Stratocaster nessa chavinha 2 aqui, nesse momento, e a gente percebe esse timbre. Como que a gente constrói esse timbre com tudo que eu ensinei vocês? Vamos lá, vou abrir minha pedaleira aqui, e a gente vai seguir essa etapa, tanto para quem está usando uma saturação do amplificador, quanto para quem está usando um pedal para saturar o nosso amplificador limpo, beleza? Primeiro passo, vamos escolher o nosso amplificador limpo, vamos dizer que você está usando já o seu próprio amplificador, ou você está usando uma saturação, um amplificador clean da sua simulação, aqui, deixa eu aumentar aqui o volume, peraí. Ah, não compartilhei minha tela, peraí, galera. Aqui, ó. Meu amplificador, vou escolher um Deluxe, que eu gosto bastante desse amplificador. antes de entrar em detalhe, galera, sobre essa equalização com vocês, eu quero começar a timbrar o reverb, estou indo um pouco fora da curva, porque nesse timbre, nesses timbres clean, o reverb faz muita diferença, então, é legal a gente já timbrar ele aqui no primeiro momento, para a gente já estar dando uma situada, e depois a gente vai lapidando ali no nosso amplificador. coloquei um reverb plate, é um reverb mais agudo, ó. É um reverb que normalmente quem está mixando sempre fala, ó, que, cara, na guitarra, coloca um reverb plate aí, que ele é universal, eles gostam muito de usar em voz, em DVD, eu já falei com muitos técnicos, ele fala, meu, melhor você colocar um plate, que ele é mais abertinho para mim, do que o hall, que é um pouco mais fechado. Na duração, está vendo que está uma duração longa, de 8 segundos, ó, é 8 segundos que vai durar esse reverb. 2.8, né, quase 3. coloquei o effect level aqui de 50%, ou seja, ele está bem alto aqui na minha pedaleira. Quando eu toco com a música, eu vou sentir falta desse reverb, mas só para não ficar tão carregado aqui, vou deixar aqui um pouquinho a mais, ó. Aqui, ó, 5.0. Aí, ó. Aqui, a gente já tem quase o nosso timbre pronto, né? Vamos falar sobre o amplificador. O que eu fiz aqui? Eu cortei o grave. Por quê? Quando eu aumentava o grave aqui, ó, deixava ele fletado, eu perdi um pouco do brilho da minha guitarra. Então, eu já cortei uns 15%. Significa que você precisa cortar exatamente o jeito que está aqui? Não. Mas aí você brinca de colocar o baixo no máximo, zero a ele. Mais o agudo. Então, novamente, se eu estiver cortando um pouco ele aqui, eu vou estar ressaltando essas frequências mais agudas, que é do meu interesse. Lembrando que a chavinha está aqui na 2, tá? Desce tudo e sobe 1. No meu médio, novamente, a gente faz esse processo de aumentar tudo. Olha como a guitarra até fica mais alta quando eu aumento tudo. E quando eu abaixo, saltou mais um agudinho, mais um agudinho estridente, né? E quando eu aumento, traz mais corpo. É legal você sempre chimbrar ouvindo essas referências. Aqui eu não vou fazer isso por conta dos direitos autorais, mas, cara, eu vou escutando a guitarra dele, vou tipo, ó, perceba esse médio, ó, e vou, e vou configurando aqui junto com a minha guitarra, equalizando ela. Até no 100 ficou legal, mas eu deixei aqui no meio assim. Já. Não preciso dela um pouquinho aveludada também. Enfim, ressaltei aqui um pouquinho. Vou sempre de 10 em 10 pra sentir um pouco mais drástica essa mudança, né? E o treble, cara, eu acentuei porque se eu deixava fechadinho, eu vou perder essa ponta. Pode ficar abafada. A guitarra isolada, ela engana porque fica legal, mas quando a gente toca junto com uma backing track, que é uma parte desse exercício, a gente sente que nossa guitarra não tá se destacando, que nossa guitarra tá ficando pra trás. E na grande maioria das vezes é a falta desse brilho. O que que acontece? Um outro erro é a gente tá timbrando nossa guitarra num volume muito alto, que é o que tá acontecendo aqui. Vocês tão ouvindo minha guitarra isolada. Quando eu escuto minha guitarra num volume de mixagem junto com a música, que vai ter essa backing track pra vocês, vocês vão perceber a diferença. Vocês vão perceber que tipo, nossa, a guitarra quando a gente abaixa o som ela tá ficando mais abafada também. Tá perdendo esse brilho. E aí, é aí que você vai conseguir perceber como que o treble vai atuar nessa furação de mix aí. Beleza? O presence eu deixei zerado. Nesse amplificador eu gostei do jeito que ele atuou assim. Eu já achei que eu já consegui tirar o som legal com essa equalização. Agora no outro eu precisei mexer um pouquinho. Mas já já eu falo sobre isso também. Aqui eu tô com o meu timbre bem clean, né? Qual que era a solução quando eu tenho um amplificador clean? Usar um pedalzinho com uma saturação, né? Com boost. Podia ser um blues drive, pode ser um boost, pode ser um tube screamer. Essa simulação, né? Minha pedaleira tem algumas simulações dessa. Mas acabei usando um clean boost que ele é mais limpo que esse clean, que o blues drive, cara. Pra não usar o blues drive no nível 1, zerado, eu aproveitei e usei esse, que ele dá além de ele dar um boostzinho a mais pro volume do meu amplificador. Ele deu aqui, ó, essa saturação, né? E pra mim foi perfeito. Eu acho que aquele boost pode ser umas 10,45. Tá? Já mandou? Não? Dá uma perguntada? Beleza. Então, esse seria o processo de trazer uma sujeirinha. Ju, tem um pedal, só um blues drive. Cara, zera ele. Zera ele no drive e aumenta o volume pra você ter só essa sujeirinha. Ju, se eu tenho um amplificador eu quero usar a distorção dele do amplificador. Aí a gente aumenta o ganho. Descarta esse pedalzinho aqui e vamos no amplificador e aumenta o ganho, ó. Vamos lá. Aumentar aqui no 72. Aí, ó. Eu tenho o mesmo processo. Mesma saturação. Só que fala, pô, Ju, eu quero ter um canal totalmente clean aí eu quero acionar e ter esse boost. Aí você faz esse processo que eu fiz com vocês anteriormente aqui de adicionar um pedalzinho a mais. Vamos falar do nosso compressor. Cara, o compressor, ele além de nivelar o nosso som, ele, com esse sustain, a gente consegue um volume das notas quando o som tá sumindo. Por exemplo, ó. É um timbre clean que é o sustain. Nossa, que bem de horrível. O sustain que eu tenho. Ele ajuda a gente a trazer essa saturaçãozinha. O cuidado e a cilada é você adicionar o compressor sem entender por que você tá adicionando. Que aí é o que acontece. Já aconteceu muito comigo, tá? De te embriar em casa no volume, tá super legal. Chegou no show, o meu clean tava aparecendo uma distorção. Por quê? O amplificador tava timbrado num volume muito maior, mandando muito mais sinal. Logo, meu compressor tava mandando também muito mais sinal e tava sujando o meu som. Esse sustain, né? E o volume, o level do compressor tava... Tava... Tava sujando. Opa, abaixei aqui. Segue a querer. Tava saturando o meu som. Então, toma cuidado, ó. Aqui eu coloquei 55, é bem pouquinho. Eu abaixei o level porque no 50% ele tava dando um grau muito alto e você pode usar esse compressor às vezes pra isso, de você acionar o compressor e ele também ser um boost na hora do seu solo. Mas você percebe que ele já traz uma tesoura... Já traz mais corpo, né? E a gente pode usar o tone aqui também pra gente abrir um pouquinho mais esse compressor, ou seja, deixar um volume um pouquinho mais agudo, mais aberto. Aqui na minha pedaleira eu tenho várias opções de compressores e cada um vai ter uma característica de ser um mais transparente, um mais grave, um mais agudo. E aí você pode escolher seu compressor e você perceber quando você aciona ele, tá mudando a equalização que você já deixou no seu amp? Tá deixando ele mais fechado, mais aberto? E aí você vai, você puxa esse tone caso você queira aumentar ou não. E aí a gente já tem esse timbre, cara. Como é que tá? levemente saturado que tá muito massa. Vou colocar aqui com playback pra gente ouvir, ó. Eu vou disponibilizar esse playback pra quem tá no grupo, tá, galera? Ih, eu tinha tirado errada. Pera aí, ó. Agora, um outro processo que eu fiz aqui foi usar um outro amplificador, né? Porque vai que você tem um amplificador diferente das simulações aqui. Eu peguei e coloquei um tweed. Cadê? Aqui embaixo. Desliguei aqui em cima. Vou ligar aqui embaixo. O tweed, ele tem aquele som mais saturado, né? Que eu falei pra vocês. E ele vai ter textura diferente. Olha como ele já é um pouquinho mais aberto, ó. Olha como ele já satura muito mais. Eu teria que baixar essa saturação, ó. E como eu tô usando ele aqui no volume baixo, eu tive que aumentar bastante o meu level aqui. E... O que eu precisei fazer? Mesmo assim, ele tá com bastante aguda, né? Eu cortei aqui, mas na mixagem eu achei que funcionou bem demais, ó. mas ainda assim eu preferi o meu deluxe. Funcionou bem, mas o deluxe eu achei que trouxe essa textura mais fácil de furar a mix. O tweed, ele ficou um agudo, mas ele ficou sem o médio e mesmo aumentando o médio eu senti que não tava trazendo essa... Talvez aqui no máximo, ó. Vamos ver. Ah, vai sim. Mas aquela coisa, ó. Não timbra pensando visualmente. Acabei de colocar o middle, o médio aqui no 100%. Se assim tá funcionando melhor pra mim, vai no 100% aí. Se tá funcionando pra você dessa forma, não tem essa coisa de ai, precisa ser tudo um repletezinho, precisa ser um levemente um corte. Às vezes a gente precisa ser mais agressivo e é por isso que é importante a gente timbrar com o som, né? Com a nossa... Com o nosso ouvido e não visualmente, beleza? Tá tudo certo aqui até agora? Tudo certo? Mandou? Mandou? Senhor Vinícius, se você estiver assistindo essa aula, sua irmã vai atrás de você pelo cabelo daqui a pouco. Zoeira, gente. Vamos lá. Tá, a gente falou de Santos Off Swing aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês, que vocês estão gostando. Pô, a galera já tá falando que eu já salvei aqui. Que massa, que massa. Que massa, massa. Beleza, galera. Tô muito feliz com os comentários aqui. Vamos continuar que a gente precisa falar ainda de Gravity e de Slow Dance que vai ser tranquilo também. Tranquilo também. Não vou dar o play por conta dos direitos autorais, mas quando a gente escuta, a gente acaba tendo impressões aqui que é um play mais limpo comparado com Santos Off Swing. Não tem essa saturação. A gente tem esse mesmo reverb bem parecido e a gente tem uma estatuação na chavinha 4. Ou seja, a gente sobe tudo e desce. O que a gente pode fazer? Desacionar aquele pedal de drive que a gente colocou como boost anteriormente, né? Aquele pedal tava aqui, ó. Fica legal, fica legal. Mas tá saturando muito. Ele é mais clean, ó. É. O que eu percebo também? Que é um pouquinho mais fechado que Santos Off Swing. Então o que eu vou fazer? Vou lá no nosso grande amiguinho. Quem que... Pra tirar o agudo a gente mexe? A gente tira o nosso amiguinho treble. Ficou uma pontinha a mais, ó. Vamos lá tirar um pouquinho o treble. Mesmo conceito. Amplificador Fender. Só que aí na hora do solo. É. No ao vivo, cara. Você poderia usar aquele pedalzinho a mais. Aquela saturação a mais. Porque, ó. Olha o molho que dá, cara. Olha o molho que dá. Combina demais com o solo. Essa saturaçãozinha aí no solo vai ajudar você a furar a mix, cara. Vai ajudar a furar a mix. E agora em Slow Dance e na Burning Room. Tá claro até agora? Deixa eu ver. Ah, que obrigada. Obrigada, obrigada. Eu quero ler todos os comentários, mas eu não posso. Agora em Slow Dance e na Burning Room. Deixa eu abrir aqui, ó. Não tem, não tem esses anexos. Pode falar que não tem. Pode falar pra colocar só os que eu coloquei mesmo. Tá? Fazendo produções. Vamos lá. Agora em Slow Dance e na Burning Room. O que a gente observa quando a gente escuta Slow Dance e na Burning Room. Novamente, as nossas primeiras impressões é que a gente tem um clip levemente saturado. Mas mais saturado ali na hora do solo, né? Com mais ganho na hora do solo. A gente tem o nosso reverb. E a chavinha 4 e 5, galera. Então vamos fazer esse mesmo processo. Desligar o nosso drive. A gente fechou um pouquinho o nosso agudo. E vamos tocar. Vamos ser felizes aqui, ó. O nosso riffzinho, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, ó. Pô, Ju, escutei aqui com a música, senti falta daquele agudinho que eu acho que você tirou muito. Cara, é esse processo. A gente escuta, a gente vai tirando, vai ajustando. Aumenta o agudo aqui, ó. Um pouquinho. Eita. Linda. Só que aí no solo. No solo, essa base a gente fez na chavinha 4 aqui, né? Deixa eu abrir a câmera. Chavinha 4. Sobe tudo da S1. Mas no solo, ele sobe essa chavinha. Sobe tudo. E aí, a gente vai precisar daquela saturaçãozinha. Porque quando fica limpo, fica legal. Mas falta aquele punch. Quando a gente liga aquele leve saturaçãozinha, ó. Ah, que som maneiro que ficou, né? Ficou muito legal. Desculpa, ah, os níveis de volume é porque tô ligando e desligando o pedal e nesse volume de solo, às vezes tá dando essa oscilação. Mas o timbre é isso, ó. Essa combinação de achar essa leve saturação, combinação de Stratocaster, combinação desses reverbs. E teve gente que mandou, Ju, mas eu tenho o Les Paul. Posso tocar? Claro, cara. Você pode tocar com o Les Paul. Vai ter uma textura diferente do nosso som. Vai ter frequências que você vai precisar modificar diferente. Mas você pode tocar como uma guitarra rambla, que vai ficar muito massa esse som. Vai ter um som de semiacústica. É um som que eu gosto muito. Combina muito pra blues também. São sonoridades diferentes. Mas se você tá buscando e fala assim, nossa, Ju, mas meu sonho é ter um timbre do John Mea. É ter aquele timbre estalado do Eric Johnson, do Steve Ray. Aí, cara, realmente acho que vale você pensar em investir numa guitarra que tenha um single coil. Porque é esse estaladinho, né, dessa guitarra, né, ó. Por exemplo. E esse é a bafada. Que só tem guitarra single coil. A mesma forma que, cara, não dá pra gente tocar uma distorção pesadona, assim, como a guitarra extrato single coil. A gente precisa também de uma rambla, que é, enfim. É muito questão de sonoridades. Não acho que você deve investir se você não tá sentindo falta. Se você seguir exatamente esse mesmo processo e só equalizar um pouco diferente, você vai ter um baita som com a sua pedaleira. Um baita som. É o som que eu acabo usando pra tocar, tipo, quando eu toco falcão. O meu clink que eu tô gostando de usar bastante é esse clink de rambunque que eu acho que ele fica mais encorpado. Gosto muito, mas pra tocar John Mayer é essa sonoridade que acaba precisando. Beleza? Bom, com esse mesmo conceito que eu ensinei aqui vocês, vocês podem tocar Another Brink The Wall, que, tipo, ó, ligou a saturação, aumentou aqui, né? Como que é? É. É. Esqueci. É. É aqui, né? O que que eu sinto já? Ó, mais agudinho. Vou ter que abaixar um pouco do agudo. Pensando aqui, né? Ó, abaixar um pouquinho mais do agudo. Vou aumentar um pouquinho mais a minha saturação. Eu vou colocar a saturação do âmbito um pouquinho mais, ó. Se você tocar Another Brick in the Wall. Ai. Ai, eu esqueci como é. Vou lembrar o sol, pera aí. É alguma coisa assim, tá? Desculpa, galera. Esqueci. Ah, lembrei, lembrei. Saturei meu som de volume, aqui, ó. Mesmo processo, nível de saturação, Aquele teste que a gente vai fazendo junto com a musiquinha. Você vai conseguir chegar nesses grandes timbres. Beleza? Ficou claro? Você gostou dessa aula? Uma aula bem resumida, bem direta aqui ao ponto. Sem enrolação. E, como eu falei pra vocês, com esse passo a passo aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aplicar em pedaleiras, zoom, em camper, em qualquer uma delas. Vai funcionar perfeitamente. Vai funcionar perfeitamente. E esse processo, como eu falei pra vocês, é muito mais simples do que parece, né, galera? Quando vocês acabam entendendo essas camadas e timbres, né? Com essa metodologia, vai ficando muito mais acessível vocês fazerem essas alterações, né? Vocês entenderem o que cada pedalzinho que você tá acionando, como que ele tá atuando, né? E, como eu falei pra vocês, a minha ideia é descomplicar, é trazer esses exemplos de uma maneira prática e demonstrar aqui também no braço da guitarra, né? Demonstrar aqui junto com as pedaleiras, junto com tudo, pra que vocês tenham essas ferramentas em mãos. Beleza? Amanhã a gente vai ter nossa aula Drive Poderoso. Vai ser uma aula muito importante, mas, de qualquer forma, era muito mais importante a gente falar de clean pra gente conseguir ter essa base pra construir essas saturações mais agressivas. a gente vai trazer exemplos pra base, exemplos pra solo. Vamos usar a combinação de delay também, que vai modificar o nosso timbre. Nessas músicas aqui, quase o delay não tem tanta necessidade, é mais limpinho mesmo, mas amanhã eu entro em detalhes pra esse delay pra solo também. Lembrando que se você chegou aqui no meio do caminho, fala, Ju, acabei de chegar, essa aula tá gravada, galera. Essa aula tá gravada pra quem tá no grupo. Vou disponibilizar esse link lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não tá, peraí, deixa eu... Se você não tá, vou até defacilitar aqui, ó, pra vocês aqui agora. Virei aqui, ó. Vocês podem apontar o celular pra esse QR Code ou clicar na descrição desse vídeo pra que você tenha acesso, né, a esse material, material complementar, ter acesso a PDF, tudo mais, tudo que eu tô disponibilizando pra vocês de uma forma 100% gratuita. e a única coisa que eu vou pedir pra vocês, galera, é que vocês participem dessas aulas porque eu tenho certeza que vai ter uma transformação muito boa no final. São dois dias de aulas curtas, sem enrolação. E se você tem interesse também de continuar, se você curtiu, se você se identificou com essa forma, se você já sentiu uma transformação, participe dessa aula amanhã que no final dela, como eu falei pra vocês, eu vou fazer um convite pra quem quiser entrar nessa lista de espera pra continuar estudando comigo ou com alguns bônus, mas só depois de entregar todos esses materiais gratuitos, depois de entregar todas essas aulas, eu faço esse convite pra vocês, pra que vocês botem em prática essa minha metodologia e saiba se, e consiga ver na prática se é algo que faz sentido pra você. Se você gostou muito dessa aula, o meu último pedido é, eu tô carregando agora um vídeo no meu Instagram, eu não, a produção, que é um resuminho dessa aula, eu tô postando um trainer, e se você gostou, por favor, comenta lá nesse post que eu vou postar agora, vai ser o último reels que é um trainer dessa aula aqui, me fala o que você mais gostou, se você sentiu uma transformação, isso vai me ajudar bastante, vai me ajudar a ter esses feedbacks, e também qualquer dúvida que você tiver, eu vou responder, qualquer dúvida, porque lá vai ficar mais organizado, eu consigo responder direto pra você, às vezes eu posso mandar um áudio direto, mas manda, deixa nesse comentário, nesse reels, eu vou fixá-lo, e vou repostar o, vou postar o link nos meus stories também, tá subindo, acho que em coisa de 2, 3 minutinhos já sobe, mas vai ser muito importante se você puder tirar esses 5 minutinhos pra me dar esse feedback, pra inspirar outras pessoas pra assistir essa aula também, e como eu falei, eu vou esclarecer todas as dúvidas que você tiver, se alguma etapa ficou confusa, você coloca lá, Ju, não entendi a etapa 2, Ju, minha guitarra é assim, o que eu posso fazer? Ju, minha pedaleira é assim assado, o que eu posso fazer? que eu vou ajudá-los com o maior prazer, é pra isso que eu tô aqui nessa prática intensiva, pra que eu posso inspirar vocês, e lembrando, galera, que eu já estive onde vocês estão, eu já tive muitas dificuldades, eu já tive muitos técnicos pegando no meu pé, já assisti muitas vezes eu no PA e falei, que timbre horrível é esse? o que que tá acontecendo? Então, eu quero compartilhar com vocês essas, esse caminho, esse caminho, esses atalhos, que foi muito doloroso, muitas vezes, aprendendo na marra, aprender com o puxão de orelha, aprender caindo de giga, aprendendo, investindo muita grana em equipamentos, enfim, eu quero dar esses atalhos pra que vocês possam ter acesso a esse material, pra que vocês possam se sentir melhor estocando, né, porque quando a gente tem um timbre que nos inspira, um timbre mais agradável, a gente toca até melhor, cara, as nossas técnicas soam até melhor, e todo mundo deveria ter acesso a isso, porque como vocês viram nessa aula, é muito mais simples do que parece, não é não? E aí, cadê? Deixa eu aproveitar.